bom dia boa tarde boa noite pessoal todos bem espero que sim hoje então a gente vai continuar a nossa série de black para playstation 2 tô jogando no console a última fase foi a quinta foi bem difícil foi trivelis asilo bem complicado demorada passei sufoco quem não viu ainda se inscreve no canal e acompanha playlist de black aí beleza continuar missão agora a gente vai para a sexta fase prática do que eu lembro dessa fase muito legal e vamos que vamos já deixa o seu gostei aí compartilha o vídeo com os amigos quem gosta vamos lá quase zerando o jogo pessoal são oito fazem o total a gente está indo para a sexta não eles não tem nada a fazer com isso eles irão se você me disseram onde está Lennox não onde você conseguiu isso? senta sua missão era tirar o Valencio e não torturá-lo o que está acontecendo aqui? só para responder as perguntas então você acertou o dockyard baseado na informação de Valencio? sim o que autoridade? o que autoridade? lieutenant mccarver ela pediu a divisão e eles greenlit o op não eles não não ela nunca subiu a cadeia o que? mccarver está sendo sendo investigado por algum tempo sua missão terminou no steelworks você não tinha a autoridade para executar essa operação nós tínhamos divisão dockets que apresentaram a operação meu antigo time iria primeiro e pegar o trigo eu estava rodando shotgun com mccarver e solomon dois equipos um área Lennox foi o objetivo o principal personagem da série da série não do do jogo é o sargento keller né que é o o boneco que a gente controla complete todos os objetivos primários complete 3 de 10 objetivos secundários é isso aí lembre-se deixa o seu like se inscreva no canal comente compartilhe tamo junto vrattska dockyard 3 horas e 1 minutos anti meridium ou seja da madruga começamos com uma 12 com uma metradorazinha mccarver mccarver é Não me enviou, não me enviou nada. Fica de boa aí, o foda da metralhadora de cano curto é que o tiro dela não vai longe, né, vocês estão ligados? Eita, eita pega. Toma, só no tiro silencioso do menino malvado, malvadão. Vamos explorar daqui, ó, eles acham uma granada, uma vida perdida por aí, né, vamos ver. Não custa nada, pessoal, o tempo a gente tem. Sempre é bom explorar, galera, recurso é algo muito importante nesses jogos assim. Mais alguma coisa aqui... Cara, essa fase é muito legal, eu lembro, eu lembro dessa fase. Bem legal mesmo. Eita! Senhor! Meu Deus! Será que não morreu? Caraca, mano! Vai! Vai! . Vai! Fou pendurado. Sai! Tem mais Ali Boa O menino está bem Só no headshot Nossa Vai estar do lado Vamos tirar o silenciador aqui, galera Não gosto muito do silenciador, tá? É uma mania que eu tenho Então me julgue Nossa Está desmanchando as caixas Ai Ai O animal Toma Granate Nossa Ele aí Cadê? Está havendo um tiro de lado ali Nossa Vamos Vamos fight Vamos fight Para frente Para frente Para frente Para frente Vai fugir para onde, rapá? Toma Gramado Gramado Vida Boa Explorar o território O que tem para cá? Acho que eu nunca vim para este lado aqui Granada Granada Importante Sempre importante Vamos jogar a granada aqui Tem a impressão Tem que destruir isso aí Tem que destruir isso aí Tinha massa Ei Ei Ei, sir Ele tá bem Ele tá bem de mira hoje Faz alguma coisa Faz algum intruso Mas pela verdade o intruso sou eu, né? Eu tô invadindo o local dos malucos aqui Vamos pra lá, vamos seguir o trajeto Sargento Keller, siga o seu trajeto Eita Eita Nossa Nossa, eu tô indo mais Toma Nossa senhora, hein? Mirinha do menino tá boa hoje Imagina se eu tivesse tomando uma braminha Aí ia tá melhor ainda Eu tô só na aguinha, ó Só na aguinha pra hidratar o corpo Desintoxicar Dá um susto no organismo Não Tá, tudo bem Aqui tem que ir pra baixo Nossa, não dá pra ver, cara Tô pra nem descer, hein? Não dá pra ver, pessoal Bom, ainda não é aqui não dá pra ver, né? Onde tem sniper? Onde tem sniper? Onde tem sniper? Onde tem sniper? Eita Eita Nossa Cês viram, né? Cês viram? Malandro Não Não Malandro, cara Tá ali ó, tá ali ó. Vai explodir com tudo agora. É da mãe. Explodiu todo em Dust. Não chega o tiro, cara. Vocês viram? O tiro não chega lá, cara. A gente chega lá, chega que é torto. O cara deve estar usando a mesma arma que nós. Cara, esse headshot não fui eu. Parece que fui eu, mas bem na hora que eu mirei, meu parceiro atirou, cara. Da hora, mano. E aí? Não. Caramba. Aqui ó. Ó, documentinho ali ó. Não deixa eu esquecer, galera. O que vocês acham? Será que eu faço uma live um dia jogando? Vocês viram participar? Vocês viram interagir? Escolher um outro joguinho pra fazer uma live? Que Black tem que tá concentradão, hein, cara. Aí eu tenho que ler vocês aí também. Vamos lá, bravo. Vamos entrar aqui. Vamos entrar aqui. Eita. Vamos entrar. Vamos entrar. Vamos entrar aqui. Vamos entrar aqui. Não tinha alguma coisa aqui, né? Bom, não era isso. Nossa, o que que é isso? Meu Deus. Tá maluco, cara. Brotou os parceirinhos. Parça, é parça. Aqui é documento, lembra? Documentinho importante. Beleza. Fechou. Nossa, tá vindo tiro, hein? Tá tendo tiro, hein? Ó, vai dar ruim pra ele lá, ó. O cara não tira o tiro lá, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, Homem-Aranha. Tá voando. O que tem pra cá? Meu Deus. Onde? Não precisa. Ah, tá cheio. Boa! No piazinho! Ó. Que bom. Nossa senhora, filma isso, está filmando isso? É só na face Olha que está filmando, está cortando tudo Fazendo uma Super Gameplay de Black da Playstation 2 jogada no console E vocês estão acompanhando tudo Vocês são muito, tem muita sorte Tem muita sorte de me ter aqui com vocês O Ricardo é convencido O que tem aqui? Será que eu pego essa 12? Eu não vou pegar, deixa Não precisa perguntar Cara, eu não sei Nossa, que isso cara RPG Toma, errei Caraca Perdi dois tiros de sniper Caraca Estava maltratando os parceiros ali Boa Boa menino Boa O Granado é sempre bem vindo Olha só, onde o tirotei ali? Meu Deus Não sei se tem alguma missão Não sei se tem alguma missão para destruir o nosso contador, tá? Mas eu vou fazendo porque Não se sabe Então O que é que isso é? O que é que é isso? Um card ponto 50 lá longe, vocês viram? Eu esqueci como é que mira! Por que tem uma granada? Será que vai dar um branco assim, muito aleatório? Aconteceu comigo! Estranho! Tô com medo! Ah! Fora, fora! Granates! Ok, vamos voltar lá? Não sei se é um bom momento para ficar com a 12. Ah, tem gente que tirou aqui. Vamos descer lá por baixo. Vamos continuar com a sniperzinha, beleza? Porque a sniperzinha, com certeza que vai ter mais gente de... Metralhadora, de bazuca de longe, então vamos ficar espertos. Aquela que a gente largou aqui, tá aqui ainda, né? Nem para pegar as munição, né, se presta. Tinha 4 ainda lá na hora. É só um animal. Vai! Bom, esse é um esquema, cara. Quando você está com a 12... Quando você tem uma 12 na mão, você não precisa... Gastar granada para explodir as portas. Tudo bem, dá para descer por aqui? Vamos por aqui. Ok. Ok. Nossa, olha lá. Será que vai ter um tiro lá? Não, vou ser a metralhadora. Tio nem perto. Vamos embora, vamos embora. Vamos ficar sobre esses manuquinhos. Nada. Tem alguma coisa aqui. Ah, dá para explodir isso aqui, ó. Pode ser que faça parte de missão também. Então a gente explode, né? Vamos lá. Ei! Recursos, muito importante. Ok, seguimos. Pelo caminho. Cadê os parceiros? Os parceiros não vão entrar comigo. Está ali. Estou muito lento. Estou muito lento com esses dois. Muito lentinho, no meu gosto. É um só tem aí. Ficou dormindo. Que parede é essa? Ficou dormindo. Que parede é essa? Ficou dormindo. Ficou dormindo. Ficou dormindo. O que temos aqui, meu deus? Agora a coisa vai começar a ficar boa, olha o tamanho disso aqui, agora a coisa vai começar a ficar boa, é um tiro só, mentira, no black é 10, vou fazer algum efeito, vocês conhecem, cara que da hora cara, vamos ver, vamos ver, vamos ver a bonequinha, na cabeça é claro que vai ter só um, o barulho que faz a bicha, parece uma hornet, cortando giro, meu deus, que isso, teve um balaço ai no pé de um menino, olha lá, olha lá, olha lá, E aí... Boa! Ai ela, ela levanta muito a mira cara, que doideira! por isso que está rindo, vamos brincar com essa arma, gostaria de mais munição dela, então o jogo colabora com a gente, com certeza o jogo vai dar a munição dela, esse suprutor SMG, onde é que pega SMG aqui, SMG ser uma boa hein cara, essa .50 que mais uma SMG, aí vai ficar louco, vai ficar de bem com a vida, documento, munição, munição da bicha, o que é isso, o que é isso, o que é isso, escondeu, não sei se era para ter feito isso, não deu certo Coelho! 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 Ei! Ei! Soldier! Rússian Soldier! Toma! Bolchevique Soldier! Nossa! Agora eu estou com... Nossa! Olha quantas munições eu tenho, rapaz! Agora eu estou! Olha quantos lugares para o local para a explosão termina Meu Deus! Tudo preto esse ponel aí Que isso? O que tem que fazer? Meu Deus! Opa! 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 Meu Deus! Opa! 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 Ufa! Opa! Opa! Conseguimos uma pazuca! Carrega! Alguém está dando cobertura de fogo! Eu tenho um RPG sobre mim! Fogo! Um RPG sobre mim! Você vai assistir os RPGs! Beto! Carrega! Beleza com o local! Correto! Carrega! Arrependa! de bazuca cara, eu não posso crer nisso, tá no joelhinho dele, morreu doce 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 maluco rapaz maluco rapaz eu vou eles aqui para quieto para quieto ai vai boa que isso nossa vai então vai vamos ver se é bom então uma rapaz vai o que é para eliminar meu deus o que é para fazer galera não sei se aquele objetivo que apareceu ali é porque a gente cumpriu ou tem que fazer ganaditas nossa olha aqui aqui do meu lado destruiu destruiu tudo que tinha para destruir aqui o o que é que sobra use use cara de use mano não tem uma vida aqui o que é isso vida da para cá para cá uma 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 um no um 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 Matou com essa sniper aqui, essa fuzil velho, essa fuzil não, essa machine, giant, giant machine. A gente precisa de suporte. Copy isso, Alpha. Cadê o tio daqui? Morreu? Mataram ele, parceiro. Tudo é boa. Que isso? Sniper. 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 Caraca. Desgraçado. Está no nome dessa janela aqui, filho da mãe. Certeza. Bata ele. Tá. Carregou. Toma. Outra. Caiu. É monstro. Desculpa a gritaria, mas vou comemorar uma dessas. Calma. Calma. Hã. Calma. Sniper. E aí? Que tal. Calma. Onde está? Calma. 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 Que arma que esse cara tá mano? Que arma que esse cara tá mano? Que arma que esse cara tá mano? Que trabalhão que ele me deu hein? Boa! Bom trabalho, Tin! Ok Ah Galera, galera Ok, Sam Um cara lá longe também, um aqui na frente ou um lá no finalzão dele Vou ver Ah, quer saber de uma coisa? É que eu não vou ficar aqui embaixo fazendo de... fazendo de leitão. Que isso? Meu Deus do céu. É ele lá? Calma. É ele, é ele. Apertei. Foi. Foi embora. Caraca, mano. Coisa de vida. Coisa de vida. Hum hum hum. Que isso? Quem tá atirando? Ah! Sai de sniper essa porra. Vai, sai. Sai, sai, sai. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Essa porra é sniper. Sniper. O que é isso? O que é isso? Galera, galera, do Céu Vida! Meu Deus! Que agonia! Cadê esse filho da mãe? Caraca, mano! Quem tem aqui? Ih! É perfeito! Missão de sniper! Cê baixa! Cê baixa! Cuidado! Ah não! Foi eu de boinha e querendo caçar um voo! O sniper que ganha de sniper! O cara não aparece ali! Pode respeitar! Caraca! Onde é que o cara está? Caraca! Ainda lá! Que medo! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, parceirinho! Vamos! Não é hora de chororô! Vamos, vamos, vamos! Vamos, parceiro! Vamos, vamos! 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 Vamos, vamos! Vamos! Não dá pra enxergar, cara! Explodir lá atrás! O bata verde é que dá, bata verde é que dá! Ele sabe se puder amar, então bata. Ele sabe se tira-se que a cara não está indo. Ele sabe que a cara não tem, mas a cara não tem pelo menos. Ele sabe que as pessoas são rir o rir da terra. A cara é chata! Ah! Ah! Sai! Sai! Caramba! Sniper! 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 Injectar o senhor! O que é isso? Vocês viram ele? Vocês viram ele? Vocês viram ele onde que estava? Ele deve estar ali ó! Ah! Ah! Está ali embaixo! Ah! Filho da mãe! Ah! Filho da mãe! Ah! Filho da mãe! Ah! Não estou entendendo! Olha a minha vida! Por isso que é importante matar esses caras! Está maluco rapaz! Se eu tomo mais uma aqui já era! Já era tudo! Corre! Vida! Vida! Está lá! Vai ter mais alguém aqui? Deixa eu olhar né! Vamos subir! Coisa boa com o P3, não? Coisa boa com o P3, não? Tô! Man down! Man down! Não! A gente tem alguém aqui embaixo. Chato segundo, né? Vindinha! Soba o P3 lá. Vamos ali por cima, galera. Vamos ali por cima? Acho que vai dar melhor ali por cima. Vamos ali por cima, galera. Certo. Vamos ali por cima. Eles nos encontraram infalmente! Vamos ali por cima! Tchau, tchau. Dá para fazer limpa aqui ou não? Ah, para quieto. Nossa, tá cheio galera. Dá para fazer a limpa daqui. Não dá para enxergar onde tem ele. Achei que era. Perdoem. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Onde veio? Mundície! Fiquei bem escondido aqui mesmo, de amor Fiquei bem escondido Nossa, agarrado um pouco? Me boca! Que isso, senhor? Não estou vendo nada? Nossa! Sai! Outros! Headshot Fique em cima. Fique em cima. Pode descer da área. Vamos lá. Este é o meu velho. É esse o meu velho. Fique em cima. Sabe por isso que criando? Seja por isso que criando. Fique em cima! Fique em cima. Caraca, vamos subir lá em cima primeiro, tem uma escada, ele vai ver o que tem lá em cima, vai ter uma omissão aqui, muda só, ai ai, galera precindo que a gente está chegando no final da fase, decinto, play 2, console, isso, nossa, nosso parceiro ai da operação Black, morreram com eles, por isso essa musica trágica, era uma companheira ai da missão, pegaram eles feio, galera, chegou ao fim, sexta fase do Black, esse seu nome, Doc Yurt, né, sexta, sexta fase finalizada, Vratzka, Doc Yurt, faltam duas fases para a gente zerar o jogo, são oito no total, missão completa, 49 minutos de fase, deixe seu comentário, se inscreva no canal, compartilhe, comente, siga o canal no Instagram, guerrafaelcanalunderline, vai deixar na descrição do vídeo, tamo junto, obrigado pela companhia, vamos salvar aqui, ó, Grazney Bridge, próxima fase galera, a parte, a fase na ponte, grande a fase também, vamos salvar, é isso aí, até a próxima, se inscreve no canal, curte, tamo junto, obrigado.